Jogos, atividades recreativas, brincadeiras tradicionais, programação no bosque que oferece também várias opções descontraídas para os participantes, parquinho, sala de leitura, tudo isso faz parte da colônia de férias do Sesc. Essa é a edição de inverno e pode participar todas as crianças na faixa etária de 6 a 12 anos. A colônia começa às 13h30 na próxima segunda-feira, mas a partir das 12h30 os pais já podem começar a deixar as crianças com os monitores aqui na unidade. A novidade desse ano é que a gente também vai atender no sábado. Antes a gente atendia de segunda a sexta, no período da tarde, e esse ano também a gente vai ter a opção para os pais que não conseguem, talvez que trabalham no sábado, podem também trazer a criança no sábado que a gente vai estar com os atendimentos. Guilherme explica que no valor está incluso o lanche das crianças. A colônia de Sesc tem um valor simbólico para poder participar. Nesse valor estão inclusas as atividades, a tarde todas as atividades e também o lanche. Esse lanche é um lanche que é preparado pela nossa nutricionista, então é um lanche balanceado. A colônia de férias terá uma enfermeira disponível. A gente tem esse cuidado com as crianças porque elas estão brincando, então pode acontecer. É lógico que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer da criança cair, ralar o joelho e a gente tem esse cuidado com a nossa enfermeira aqui de plantão. Informações sobre valores e confirmação da vaga na unidade do Sesc Pato Branco na Avenida Tupi. A gente não consegue reservar as inscrições por telefone porque elas são limitadas. Então a gente tem 80 vagas só, já foram vendidas algumas vagas, então ainda restam algumas vagas. Então a pessoa passa aqui na unidade e faz a inscrição aqui no saque mesmo. Obrigado. Obrigado.